Você sabia que existem até três tipos de Hard Reset? Com o botão Home, sem o botão Home e com o botão Bixby. Vamos ver nesse vídeo como fazer cada um. Mas lembre-se sempre de estar com no mínimo 60% de bateria, remover sua conta Google caso o Android seja superior ao 5.1, Se o seu Android for superior ao 5.1 e você não consegue remover a sua conta Google, não realize esse procedimento, pois ao restaurar com uma conta Google conectada, você vai precisar entrar nela após o procedimento. Essa restauração ocasiona a perda de dados armazenados. Se possível, realize o backup de dados. Hard Reset com o botão Home. Com o aparelho desligado, mantenha pressionado o botão Volume para cima, botão Power e botão Home. Aguarde até aparecer o robô Android e então solte todos os botões. Algumas opções vão aparecer na tela. Vá até a opção Wipe Data Factory Reset. Use os botões de volume para chegar até a opção e o botão Power para selecionar. Agora, selecione Yes para continuar. Lembre-se de que todos os dados serão apagados. Agora, selecione Reboot System Now e aguarde o aparelho ligar. Hard Reset sem o botão Home. Com o aparelho desligado, mantenha pressionado o botão Volume para cima e o botão Power. Aguarde até aparecer o robô Android e então solte todos os botões. Algumas opções vão aparecer na tela. Vá até a opção Wipe Data Factory Reset. Use os botões de volume para chegar até a opção e o botão Power para selecionar. Agora, selecione Yes para continuar. Lembre-se de que todos os dados serão apagados. Agora, selecione Reboot System Now e aguarde o aparelho ligar. Hard Reset com o botão Bixby. Com o aparelho desligado, mantenha pressionado o botão Power, botão Volume para cima e o botão Bixby. Aguarde até aparecer o robô Android e então solte todos os botões. Algumas opções vão aparecer na tela. Vá até a opção Wipe Data Factory Reset. Use os botões de volume para chegar até a opção e o botão Power para selecionar. Agora, selecione Yes para continuar. Lembre-se de que todos os dados serão apagados. Agora, selecione Reboot System Now e aguarde o aparelho ligar. Acesse nosso canal para mais vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri